César Mourão atira a bicada Cristina Ferreira na SIC César Mourão esteve esta sexta-feira, 24 de março, no programa Vale Tudo, da SIC O humorista não perdoou quando descobriu que o vencedor de um desafio se chamava Ponto Cristina Ferreira Olha, digo-te uma coisa, há muito tempo que uma Cristina Ferreira não ganhava alguma coisa Há muito tempo Virgula atirou César Mourão Tinha que ser na SIC, mais uma vez Acrescentou Rui Unas Recorde-se que Cristina Ferreira abandonou a SIC no verão de 2020 e há um processo a decorrer em tribunal Com 20 milhões de euros de indemnização à mistura A apresentadora tem somado vários fracassos na TV